Agora, e o dado de violência, de assassinato? Eu tenho uma crítica que eu faço, que eu acho o seguinte, por exemplo, quando a gente fala assim, ah, violência contra o jovem negro, quando a gente racializa o dado social, e aí eu fico sempre com o pé atrás, porque eu fico assim, tá, mas, quando a gente fala que o jovem negro é o que mais morre, a gente tem muita dificuldade de entender quem é que mata, porque sempre passa a impressão que é a polícia, ah, falou de um jovem negro morrer, ah, a polícia matou, mas não é isso só, tem uma realidade que tá por detrás aí, que a gente não vê, porque também os dados são todos, tem pouco boletim de ocorrência, a gente nunca sabe quem matou, né? Poucos inquéritos, né? Poucos inquéritos, é, porque assim, parece que tem um número baixíssimo, acho que são 8%, 8% dos casos de assassinato do Brasil são solucionados, é, 8%, e assim, e veja o seguinte, é uma média, em São Paulo você tem mais casos que são, porque aqui a polícia é mais equipada, mas pega um lugar do interior do Amapá, sei lá, nos lugares mais longínquos aí do Brasilzão, no interior do Rio Grande do Sul, não chega, não tem nem quem investiga. Exato. Então, se tem lugar que investiga, sei lá, 12%, tem lugar que investiga 2%, né? Então, e aí eu fico com essa, porque eu acho que racializar o dado pode levar a gente a conclusões que não são, a confundir o dado social com o dado racial. Mas como é que vocês enxergam isso? O que que você, com esse trabalho que vocês fizeram, como é que vocês enxergam, assim, o que que tá acontecendo com o jovem negro em São Paulo? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu acho que a gente precisa mesmo falar sobre isso e detalhar esses dados, como você disse. O que é notável, que a gente consegue olhar? Ver que, de fato, existe um número muito grande de homicídios no Brasil. O Brasil é um país que mata muito. Mata muito. As pessoas morrem muito no Brasil. É. É um absurdo. De diversas formas, né? A gente acabou de falar sobre a violência contra as mulheres, mas, enfim, muitos outros casos. E que, pra além disso, os homicídios no Brasil são pouco selecionados, pouco solucionados. Então, o que a gente acabou de falar, menos de 10%, varia em 9, 8, mas sempre menos de 10%. Por quê? Porque a nossa polícia não tá preparada pra investigar também homicídios. Existe uma realidade hoje no Brasil, de estruturação da polícia, da forma, que é pensar muito mais numa forma de policiamento, que é o policiamento de rua. Ostensivo, né? Polícia militar, ostensiva. E muito menos polícia que investiga. De investigação. Isso que a gente vê em série, FBI, CESA, não existe. Não é assim. Ninguém investiga crime assim. Não dá, não tem. Não tem perícia. Então, não existe investigação de homicídio. O que existe é uma forma de construção da nossa lógica de segurança pública, que é prisão. Prisão em flagrante e processo contra quem foi preso em flagrante. E alguns poucos crimes prendem em flagrante, né? Roubo, furto, tráfico de drogas. Então, a grande lógica... Tráfico de drogas é daquele jeito também, né? Pega o cara com uma trouxinha destalada. É, mete o cara lá na cadeia e larga ele lá. Pega o vendedorzinho lá, né? Na ponta só. O varejista, o aviãozinho. Mas quem tá hoje preso, tá preso por essas coisas. Não tá preso por homicídio, por estupro. Ainda que o Brasil seja um país muito violento. Acho que essa é a primeira constatação. O Alê, fazer um parênteses aqui. O Alê sempre conta que na cidade dele, falou... Pô, cara, na minha cidade tem um cara lá que todo mundo sabe. Que ele é um cara que é batador. Todo mundo sabe, todo mundo conhece. E o cara tá lá. Ele anda normal. Porque, assim, lá no interior de São Paulo, ninguém tá nem aí. Porque ninguém investiga, ninguém vê nada. Ninguém já era. O Lázaro mesmo lá de Goiás, uai. Verdade. Não é? Ele era essa pessoa. É verdade. Matador dos fazendeiros. E morreu depois, né? É. Então, assim, essa é a primeira constatação. E aí, quando a gente olha e vai destrinchar os dados, eu acho que, ultimamente, pelo menos em termos de legislação, e tem uma diferença mesmo de como isso é aplicado em cada lugar, existe uma separação de análise entre os homicídios dolosos e as mortes que são decorrentes de intervenção policial. Houve uma batalha muito grande no movimento negro pra não colocar as mortes que eram cometidas por policiais como resistência. Resistência seguida de morte. Pra não reduzir algo como se fosse só uma resistência à prisão. Ah, a pessoa resistiu à prisão e, por isso, a polícia matou. Porque esses crimes não eram investigados. As mortes decorrentes de intervenção policial passaram a ser investigadas. A gente passou a olhar com mais cuidado pra esses dados e olhar quem morre e onde morre. Por isso que os números da letalidade policial estão mais bem delineados em São Paulo. Exatamente. Porque aqui em São Paulo, isso é uma aplicação anterior à legislação geral, por portaria aqui. E aqui em São Paulo, existe uma pressão maior mesmo pra que isso seja aplicado, né? Então, aqui, de fato, existe essa separação. O que a gente consegue identificar? Identificar que os jovens negros e periféricos morrem muito. No estado de São Paulo, morrem muito no Brasil. Mas no estado de São Paulo, especialmente, eles morrem muito. São só jovens negros? Não, não são jovens negros só. Mas a maioria é jovem negro. E, pra além disso, existe uma delimitação territorial que é muito nítida, que foi o que a gente olhou. Então, nas franjas da cidade, nas pontas da cidade, morre-se muito. E os jovens morrem muito nesses lugares. Seja por homicídios dolosos, então, onde mais se morre por homicídio doloso é no fundão da Zona Sul, aqui. Seja por morte decorrente de intervenção policial, que onde mais se morre é no fundão da Zona Leste. Cidade Tiradento... Ah, é? Tem essa diferença só? Tem, tem. Tem essa diferença. E sabe por que ela é importante? Pra olhar que isso é um comportamento também específico de determinadas unidades da polícia. Batalhões da polícia. Então, pra quem olha pra lógica de segurança pública, isso é importante. Porque olhar, por exemplo, qual é o comportamento de Força Tática, BAEP, ou de determinados batalhões, é necessário pra falar onde a gente tá errando. É necessário olhar pra onde a gente tá errando se a gente quer pensar em política pública, né? Em como mudar a realidade. Então, a gente fez essa análise. Isso foi importante. Importante especialmente pra olhar qual é o papel do município em tudo isso. E a gente chegou a algumas conclusões, assim, que eu vou compartilhar com vocês. O município, ainda que não entenda a segurança pública, acho que a gente, sociedade civil, tem a responsabilidade de olhar pra segurança pública de forma ampla. Não é só polícia, não é só prisão, não é só droga. É também olhar pra o que cria essa engrenagem. O que faz, por exemplo, o jovem negro ficar vulnerável. Vulnerável. Ao tráfico. Ao tráfico, ou entrar nessa lógica, ou ir cair na rede do encarceramento cedo. O que faz? E, pra além disso, o que o poder público não está fazendo, ou está fazendo de forma deliberada, pra contribuir pra que isso aconteça? Políticas públicas de contraturno escolar, que a gente chama de CCA, que é o Centro de Acolhimento pra Criança, ou CJ, que é Centro pra Juventude. Nos últimos dois anos, onde mais a prefeitura fechou esse centro, são os lugares em que os adolescentes mais morrem. Não tem justificativa pra isso. Teve uma época que isso aí funcionava bem, né? Funcionava. Eu estava lá no Jardim Tremembé, e eu lembro que eles fizeram lá, na época, começou, chamava Centro de Convivência. Depois acho que mudou de nome. E, assim, era um lugar simples, assim, não precisa de muita coisa. Era um imóvel lá, um prédio. Fundo da paróquia, também. Também. É, lá no meu bairro era o fundo da paróquia. Eu sou cria, tá? Dessas políticas. Eu frequentava o CCA do bairro. Terreno grandão. E a molecada saia da escola, às vezes almoçava em casa, eu comia alguma coisa lá mesmo. E ficava o dia inteiro ali brincando. Tinha parquinho, tinha não sei o quê. Tinha lá também? Tinha. E você fala, vamos, vamos, que vai dar bolo e suco, bolo e suco. Isso já é muita coisa, o bolo e suco. É garantir que vocês iam pra lá e não ficavam na rua. É. E aí, agora? E esses centros estão... Estão fechando, estão mudando. Então, eu acho que isso é uma coisa, assim, né? A falta de política pública. E o outro é o que o poder público faz conscientemente pra afastar as pessoas de espaços de socialização. Eu tô acompanhando um caso... Vou contar pro Flipe, até. Vou puxar você pra isso, Flipe. A Batalha da Matrix, em São Bernardo do Campo. Sim. Existe há nove anos a Batalha da Matrix. Nossa. É um espaço de batalha de rima que reúne quase entre mil e mil seiscentas, mil jovens, adolescentes, de terça-feira à noite. O Brown já falava que terça-feira é ruim de rolê. De terça-feira à noite, tem um rolê que é ir pra praça central da cidade e fazer batalha. O que a prefeitura tem feito? Isso, assim, tô falando aqui prefeitura do PT. Começou, tá? Não é prefeitura de direito... Começou com prefeitura do PT. Dispersão. Não vai ficar na praça, não vai se reunir, vocês não vão ficar aqui. Pô, e nem pra falar assim, ó, não vai ficar aqui, não, fica ali. Começou com bomba. Dispersão. Meu Deus. Agora, o que o prefeito tem feito? Tem tentado, que é de outro partido, é um prefeito de direita, Orlando Morando. O que ele tem feito? Ele tem tentado criminalizar os organizadores da batalha. A cada dia que a batalha acontece, o organizador da batalha recebe uma multa de 7.500 reais. Já são 43 mil reais em multa que ele tem, que a gente tá tentando derrubar. Por poluição sonora, sendo que as pessoas ao redor dizem não, não me atrapalha, não tem problema. Vários moradores, as pessoas gostam de estar lá. As entrevistas que a gente tem feito, pegado, tem uma matéria, um livro escrito sobre a Batalha da Matrix também, de um pesquisador, que é o Choco, sobre o tema. Consegue identificar como aquele espaço é um espaço em que os adolescentes viraram jovens como o Felipe, entendeu? Viraram gente que resolveu viver da música, da cultura, fazer batalha, aprendeu a argumentar. Tinha vergonha, tinha vergonha de falar em público, colou lá, aprendeu a argumentar. Porque a votação é pelo público, as pessoas batem palma e tal, e quem ganha é quem mais ovacionado. Cara, eu acho as batalhas de rima, é emicida, é cria de batalha de rima. Sim. De batalha de MC. Eu falo muito isso. É fácil gostar do emicida agora, que ele é premiado, tem documentário, ganha prêmio internacional e vai dar aula na Universidade de Coimbra, né? Mas e gostar do emicida, que era rapper de batalha de MC? Então, o poder público precisa olhar pra isso. Isso também é controle de homicídio. Isso também é controle de assassinato. Não dá pra reduzir e dizer estão aqui porque estão usando droga, estão aqui porque têm menor de idade bebendo. Cara, se tem isso, vamos olhar pra isso também. O tempo todo os organizadores falam Gente, não usa droga aqui. Aqui não é espaço pra isso. Aqui é espaço de cultura. A gente não concorda com isso. Ficam dizendo isso o tempo todo lá, sabe? Então, é espaço de organização. É também espaço de controle. Também da criminalidade, por que não? Mas especialmente de pensar uma outra perspectiva de futuro pra essa juventude. Isso falta muito do poder público. É por um lado não garantir e por outro criminalizar o que existe. Então, assim, a gente tem um nó mesmo em termos de segurança pública, sabe? Quer dizer que só basta os nossos jovens sobreviver, pegar o busão lotado, trabalhar em trabalho precário, não ter direito à educação, não ter direito a nada. Enquanto vai dar um rolê na terça-noite pra fazer cultura, não pode dar uma bomba na cabeça. Aí não dá. Porque política de dispersão não tem lá na rave dos Playboysão. Não tem. Que estão usando droga. Não tem na Vila Madalena. E lá eles querem dispersar. E assim, parece que eles acham muito bonito temos um emicida. Mas já temos um. Eles não querem 10, 20, 30. Não quer olhar pra história de onde ele começou, de onde veio. E não consegue enxergar que pode vir 100, mil caras igual àqueles. E eu não sei contar quantos... Eita! O que aconteceu? Pensei que tinha acabado a luz. Apagaram a luz? Pensei que estavam recortando o nóis. Blackout. Deu uma parada no meu coração. Blackout. Cris, quase teve um infarto. Tá tudo bem? Foi só a luz mesmo? Foi. Eita! Bom, enfim. O switch da luz. Mas enfim, eu não sei contar quantos MCs que vieram de batalha ou quantos que da batalha destravaram alguma coisa neles e foram trabalhar sei lá, como produtor, como DJ, com música, com arte, com cultura, com slam, enfim. É complicadíssimo isso. E nesse caso aí, por que a prefeitura, né? Por que ela não oferece um espaço? Agora... Ou eles não querem sair de lá? Agora a prefeitura começou a oferecer um espaço, que é um espaço que eles não querem ir. A batalha começou lá e chama Matrix porque é na Praça da Matriz e começou a partir dessa ocupação do espaço público que é ampla, que é grande. Agora o que a prefeitura quer fazer é cercar, colocar dentro de uma pista de skate, regular o horário, também controlar de um jeito que não vai... Que não vai... Que não é compatível com a dinâmica que existe há nove anos do negócio, do espaço de organização, né? Então também tem uma resistência grande por parte disso. É também muito comum isso, né? Surge como um movimento espontâneo, de ocupação espontânea e aí o poder público fala não, estou prestando apoio colocando aqui presença ostensiva da GCM. Mas não é, né? Aí é difícil, assim, é bem complicado isso. É, porque, assim, também tem que haver uma compreensão que, assim, putz, cresceu muito, né? Ai, está dando ruim aqui porque já está muito grande, a gente já não consegue controlar, tem que ficar toda hora falando para não, ah, não faz isso e tal. Ah, então, de repente, precisa repensar mesmo a organização, né? Mas, assim, pô, ficar jogando bomba aí não dá, né? Então tem que ter um diálogo mesmo entre o poder público e os organizadores. Nem dando multa de 7.500 reais a cada batalha que acontece, né? Entendeu? Então não faz sentido. Agora...